Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã desse sábado, 22 de junho, agora na Espanha, 9 horas e 38 minutos no Brasil, 4 e 38 da manhã. Gente, a BTC segue respeitando uma mega acumulação que tem por centro gravitacional as duas máximas do ciclo anterior, 64 e 69. Eu sei que tem muitos pseudo-analistas reportando que a BTC teria enveredado por um viés de baixa. Eu já vou falar dos fatos. Tem uma análise muito interessante na Daily Hold hoje, dando conta de que a BTC, na verdade, está respeitando uma parábola. E se ela fechar esse candle no semanal acima de 64, a gente está a 64.398, provavelmente a gente vai fechar nesse patamar ou um pouco acima. A BTC está estressando aqui a base dessa parábola. A próxima pernada levaria ela para no mínimo 90 mil dólares, exatamente como a gente está prognosticando a próxima pernada para 100 mil dólares. No mínimo 90 mil dólares seria a próxima, se respeitar a agressividade das pernadas anteriores. Ou seja, gente, é muitíssimo mais fácil para a BTC explodir para 100 mil dólares, para 90, 100 mil dólares, do que enveredar por esse suposto viés de baixa que está sendo vendido aos quatro eventos nas redes. Gente, todos os ciclos se repetem. Antes de um mega movimento impulsivo, que no caso da BTC vai respeitar muito provavelmente o suporte dessa parábola e vai buscar 100 mil dólares, há uma série de fudes, de desinformação. Na Coreia do Sul, ontem, houve um pânico generalizado com rumores de uma extrema repressão às altcoins. Muitas altcoins seriam consideradas títulos e valores mobiliários. A maior bolsa cripto sul-coreana, a Upbit, teve uma queda generalizada entre 10% e 20% em basicamente todas as altcoins por conta disso. Gente, em todo ciclo isso se repete, esse padrão de food. O que está acontecendo, os senhores têm que entender o seguinte, os grandes players, eles estão basicamente transferindo a riqueza dos incautos, dos sardinhas, para eles. E esses níveis de preços de algumas altcoins, de BNP, de ETH, de AVAX, de Kusama, são níveis absolutamente ridículos. São níveis com os quais muitos dos senhores vão sonhar daqui a poucos meses. No entanto, apenas um seleto grupo de investidores está realmente tirando proveito do que está acontecendo. A maioria dos investidores ou não está comprando, está esperando para ver o que acontece e vai pagar caro por isso, ou está deixando o mundo cripto. Esses já estão alijados completamente desse life change, por assim dizer. Alguns estão reivindicando um movimento baixista que não vai rolar. Eu volto a repetir, não vai haver nenhum movimento de baixa que as pessoas estão vendendo. Ontem eu fiquei revoltado, um analista respeitável pontificando que a BTC está indo para 48. Gente, não cometam esse erro. Todo ciclo, antes de uma mega pernada parabólica impulsiva, ela é precedida dessa cantilena de fim de mundo que o mundo cripto vai acabar. O sentimento não poderia ser mais pessimista, eu reconheço. Lá no gráfico da ganância, está ridículo, estava em ganância e agora o gráfico está indo para o setor amarelado, mais alaranjado. Ou seja, é óbvio que o desânimo está se espraiando entre os investidores criptográficos, mas os senhores podem ter certeza que tanto o ETH quanto o Total 2 ainda não desenharam as suas respectivas novas máximas para esse ciclo. Tudo é uma grande fase de acumulação um pouco mais prolongada, exatamente como eu estou reportando aqui nesse gráfico. O que a gente está vivenciando é uma fase de acumulação. Isso aqui está funcionando como uma mola que está sendo espremida absurdamente por um período muito longevo, que já superou todos os ciclos anteriores. Por isso que eu volto a reportar, vem uma mega pernada impulsiva e muitos dos senhores, principalmente esses que acreditam num viés de baixa, vão ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. Possivelmente, muitas altcoins vão desenhar os seus respectivos topos históricos no final de 2024, primeiro trimestre de 2025. Só que não vai dar tempo para um embarque seguro. Quanto mais tempo durar essa acumulação que a gente está desenhando, mais violenta vai ser essa pernada explosiva. Isso vai acontecer. Aquele cenário de terra arrasada dos últimos dias dificulta o psicológico do investidor em aportar mais capital. Mas essa é a hora de comprar. Em muito pouco tempo está acontecendo, nesse momento em que eu vos falo, está acontecendo um monte de reunião em Washington. A questão criptográfica passou a ser uma questão sensível para os democratas, que viram que isso pode mudar o rumo das eleições nos Estados Unidos. Nesse momento tem uma mesa redonda com as principais autoridades do governo Biden. Eles estão sentados com empresários, senadores, deputados, com congressistas, mas num amplo apoio para a questão criptográfica deve sair alguma coisa no sentido de aprovação do marco regulatório ou de regulamentação das stablecoins. Gente, se isso acontecer, não vai dar tempo para os senhores embarcarem. E outra, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Alert, porque eu fiz o trabalho duro para os senhores. Eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Eu volto a afirmar, esse ciclo é diferente de todos os outros, não só pela longevidade da acumulação, mas também pelo tal do problema da dispersão, já que a gente está indo para 4 milhões de Outcoins. Então, além de saber a hora de apertar o botão de venda, é preciso saber o que comprar. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na Seara Fática, rumores falsos de exclusão de Outcoins, de repressão ao mundo cripto, causou pânico nos mercados sul-coreanos. Cerca de metade das Outcoins listadas na principal bolsa coreana, a Upbeat, caíram entre 10% e 20%. Isso é típico de um movimento, de um cenário apocalíptico que antecede uma mega pernada de alta. Em todos os ciclos isso se repete. Gente, eu vivenciei, eu acho que eu vivenciei o período de maior desolação e de maior pessimismo da história do mundo cripto, que foi a proibição do varejo cripto na China. Gente, esse período foi uma coisa tão bizarra. Foi lá naquele fundo de 2018, 2019. Foi uma coisa tão bizarra que as pessoas falavam que a inteligência americana, depois que a China proibiu o varejo, eles acharam que isso fosse se espraiar para os Estados Unidos nas mesmas condições que a inteligência americana ia caçar. Cada holder de BTC ia matar. Era uma coisa bizarra. O que a gente lia nas redes, o índice lá do medo e da canância foi para o extremo medo. Eu nunca tinha visto extremo medo lá naquela parte mais amarelada. Amarelada não, avermelhada do Grit and Fear. É bizarro. E isso antecedeu a um mega movimento de alta que acabou levando a BTC para uma nova máxima histórica. Agora, vocês vejam que em todos os ciclos isso se repete. E nesse ciclo isso está se repetindo. Gestores de ativos criptográficos, grandes gestores, atualizaram suas propostas de ETF de Ether. Eles preencheram o formulário S1 junto à CVM norte-americana, a SEC, VanEck, BlackRock, Grayscale, Galaxy Digital divulgaram o preenchimento da declaração de registro S1 em que eles têm que fixar a taxa de administração dos fundos ETF. Gente, esse é o último, nesse formulário, basicamente a gestora indica o ticker de negociação e a taxa de administração. É o último entrave burocrático para o início da negociação de ETF e de ETH. E tem gente que ousa vender um viés de baixa diante de uma acumulação dessa absolutamente épica e histórica que tem por centro gravitacional os topos de 2020, 2021. O topo lá de 64, 69. É inacreditável o que está acontecendo, porque o que está rolando é uma grande transferência de riqueza dos sardinhas para as baleias. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, bancos norte-americanos vão enfrentar perdas de 141 bilhões de dólares em imóveis comerciais. Gente, o mundo pós-pandêmico ainda não retomou a normalidade do trabalho nos escritórios. Os próprios shoppings também já são conceitos ultrapassados. Essa nova geração, a Z, os millennials também já não estavam muito aí para shopping, mas essa nova geração, eles simplesmente ignoram os shoppings. Eles basicamente compram o que querem na Amazon. Meu filho tem 15 anos, basicamente tudo que ele quer comprar é na Amazon ou em qualquer plataforma online, passam o dia todos em metaversos, em Fortnite da vida. Ou seja, o que está acontecendo é uma mudança dramática no padrão de consumo, principalmente dessa nova geração. E muitos empreendimentos, e o mundo pós-pandêmico também não retomou a normalidade quanto ao trabalho em escritórios. Muitas corporações mantêm os seus empregados, seus funcionários, trabalhando de forma remota, até por questões de custos e até eficiência. Muitas corporações estão mais eficientes com o trabalho remoto. E, por conta disso, agora grandes centros estão alterando seus respectivos planos diretores para a conversão desses imóveis em residências. Só que isso é um processo que demora um pouco. Tem entraves regulatórios, tem entraves arquitetônicos que exigem alterações, enfim. E, com isso, uma série de imóveis não estão sendo pagos. Basicamente, o que se vê em grandes centros norte-americanos são imóveis comerciais à venda ou para alugar e ninguém se interessa. E a AI está causando estragos em sistemas de energia globais. Esses sistemas, gente, estão colapsando. Basicamente, as metas de energia limpa foram para o Beleleu. A ascensão da inteligência artificial agora está turbinando demanda por data centers ainda maiores, transformando ainda mais o cenário já sobrecarregado de redes de energia em várias regiões, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. O fato é que todas as metas de energia limpa estão indo para o saco. O Elon Musk publicou ontem na Plataforma X que ele está construindo o maior cooler de GPU do mundo para a cloud de AI da Tesla no Texas. Ele publicou umas fotos aqui, tem uma reportagem. ventiladores colossais que são feitos sob medida para GPUs instalados no novo data center da Tesla no Texas. Elon Musk tem grandes ambições em AI generativa e tem investido em data centers nas unidades da Tesla. Vocês vejam que o Elon Musk, ele já havia reportado porque o minerar AI é uma atividade em nível de semicondutores muito próxima, muito similar a minerar BTC, por exemplo, o Bitcoin. Inclusive, pouca gente sabe, mas esses semicondutores que hoje são capazes de escrever uma petição ou uma sentença ou criar uma campanha ou uma imagem customizada nas plataformas de AI, minerar AI toda vez que esses semicondutores são acionados, é uma atividade em nível de semicondutor muito próxima de minerar BTC e criptoativos para o Fofork. Pouca gente sabe que esse nível de dificuldade e de superação de dificuldade só foi alcançado pela indústria de semicondutores por causa do rápido avanço imposto pelo aumento da dificuldade de mineração da BTC. Foi o mundo cripto isso é isso. As pessoas elas não conseguem fazer uma... Muita gente acha que a AI é... Alguém virou uma chave e agora surgiu a AI. A AI é o resultado da evolução da indústria de semicondutores que só foi possível por conta da demanda grana imposta pelo aumento na dificuldade de mineração de criptoativos para o Fofork. Então basicamente quem financiou a indústria de semicondutores para chegar nesse nível em que a gente coloca lá os dados de um processo e a AI já escreve uma sentença quem... O que proporcionou a indústria de semicondutores é... O que proporcionou que a indústria de semicondutores alcançasse esse nível foi a mineração de criptoativos para o Fofork? O Elon Musk reportou aqui a capacidade inacreditável desse data center da Tesla 130 megawatts de energia refrigeração que aguentaria teoricamente 500 megawatts para os próximos 18 meses segundo ele está bom ou jogue para ganhar ou simplesmente não jogue é a cara do Elon Musk tweetar isso mas enfim esse é um outro problema porque a Europa estava caminhando para desnuclearização da energia mas a França já deu um banzai nessa história as termonucleares estão a todo vapor capaz até deles construírem mais termonucleares e o chefe da ONU alertou que o Líbano não pode se transformar em outra faixa de Gaza mas deve se transformar em outra faixa de Gaza as forças israelis estão paulatinamente agora mirando toda a sua artilharia em direção ao sul do Líbano parece que o próximo próximo proxy de Teherã a ser extinto é o Hezbollah só que o Hezbollah não é o Hamas o Hezbollah dentro da estrutura das forças armadas iranianas ele é uma espécie de legião estrangeira da guarda revolucionária é uma espécie de grupo Wagner do Irã ou uma espécie de legião estrangeira francesa do Irã o Hezbollah não é o Hamas o Hezbollah é uma força militar auxiliar da guarda revolucionária combater contra o Hezbollah é praticamente combater contra o Irã mas Israel não está nem aí e vai seguir a sua campanha a sua campanha agora contra o Hezbollah o mundo vai facilmente e rapidamente caminhando em direção a uma terceira guerra mundial então eu volto a repetir para os senhores comprem BTC comprem criptoativos de alta octanagem e corram para as montanhas gente como eu reportei aqui nessa análise da Daily Hold que basicamente está falando o que eu estou falando se a BTC respeitar o suporte desse arco desse grande arco e vai respeitar ela só pararia teoricamente em 90 mil tem gente vendendo um viés de baixa que não vai rolar e outra quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo gemas altcoin Alex porque eu garimpei eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo daqui a pouco eu volto vou fazer a GIX SDAO Polkadot Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco Tchau